de brincadeira rapaz é o Matudos Parinão rapaz para lascar com os paletão rapaz vai Lampin segura não rapaz é pros pokémon menino você gosta do desenho do jogo é pra você rapaz meu filho vem com nós é o Matudos Parinão vamos lá estourou a nova onda o jogo do pokémon todo mundo tá baixando dizem que esse jogo é bom você só tem que cantar os pokémon que está solto meu filho administrar para as batalhas que vem com os outros meu pokémon vivi nas bolas evolui cresci demais vai cresci demais vai meu pokémon vivi nas bolas evolui cresci demais cresci demais cresci demais tem um mazaro cara o miu chu mas todo mundo quer pegar meu pikachu tem um mazaro cara o miu chu todo mundo quer pegar meu pikachu pica Pica, 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 Pikachu! Cê lambe? É o matur dos",donp boulle, rapaz. É pra lascar com seu paredão, rapaz Que brincadeira, rapaz Aqui na rosa, nós bota é pra lascar Seguem nós